Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre uma figura tanto importante na indústria reclamando barra chorando sobre jogos difíceis. E acreditem, dessa vez não tem Dark Souls envolvido. Dark Souls não foi citado, então não vamos falar de modo easy nem nada que a gente já está acostumado a falar aqui em alguns vídeos. Mas nós vamos comentar sobre o criador de God of War, o diretor de God of War 1 e 2, que tiltou com o caso do Metroid e decidiu jogar sua raiva em cima dos jogos difíceis. Jogos que estão se tornando mais difíceis e fez um comentário um tanto infeliz, eu acredito, mas que também reflete parte da opinião dele. Vamos comentar sobre isso aqui e a gente discute um pouquinho sobre esse assunto melhor. Por seu banquinho, está aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, ele chegou no Twitter, tudo começou com esse tweet dele na verdade, em que ele falava o seguinte. Kena, Metroid e Returnal, todos indo no caminho de jogos super desafiadores. Talvez seja a geração de pessoas que jogaram NES que agora estão vindo como designers, mas eu odeio isso. Isso não é uma coisa da idade, eu nunca gostei disso. Mas isso nunca foi tão desenfreado, é como se os desenvolvedores quisessem afastar os jogadores. Então, basicamente, ele reclamou aqui da dificuldade do Kena, que tecnicamente é um joguinho que tem chefes muito difíceis. O Metroid, que eu ainda não joguei, mas a galera estava falando da dificuldade. E o Returnal, que também é muito difícil. Isso daí, obviamente, a internet comentou um pouquinho sobre isso aqui e eu vou dar minha opinião também. Porém, vamos primeiro descobrir o porquê que ele puxou esse assunto. Porque o fato dele ter puxado esse assunto é um tanto cômico o que aconteceu. Ele puxou esse assunto porque ele simplesmente travou numa parte lá que ele estava jogando do Metroid Dread. Existe uma parte no jogo que, para você progredir, você tem que quebrar ali a plataforma, o tetozinho de cima. O jogo não te indica isso diretamente, mas no início do jogo, o jogo fala que se você estiver preso, para você tentar atirar em blocos, em partes ali, que simplesmente o cenário vai quebrar. Isso daí é padrão até da franquia Metroid, mas o jogo, o Dread, ele frisa isso até para os novos jogadores. E ele ficou travado, sendo que, tipo, era uma espécie de meio que quebra-cabeça. Você tinha que usar ali a sua cabeça, você tinha que usar ali o raciocínio um pouco para você entender o que você estava tentando progredir. Porque quando ele chegava numa área, você via que tinha monstrinhos ali em cima e não tinha como acessar ali em cima. Então era meio que, né, intuitivo que você provavelmente teria que atirar ali em cima para quebrar os bloquinhos para você passar. E isso acontece em um monte de jogo, assim, em jogo você fica travado, você tem que usar a cabeça. Às vezes é um caminhozinho que não está nem... Às vezes é um caminho que é fácil, você não vê, às vezes você tem que dar uma volta ou duas e você não vê o caminho. Isso é normal, cara. Só que ele tiltou com isso aqui, né, ele estava em live, parece, e alguém comentou para ele que era para quebrar. E aí ele reclama, como é que eu deveria saber disso? E depois ele criou um vídeo, ele postou um vídeo justamente para comentar do mau design, né, da direção de design do Metroid Dread. Um vídeo, inclusive, que foi um tanto controverso aí, pelo menos o público não gostou muito, por alguns motivos. Mas ele, em geral, reclamou isso, porque não estava intuitivo. Só que isso, logo em seguida, vários argumentos deles foram quebrados ali pela galera que realmente jogou o jogo. Falando que, ó, no início do jogo, né, é falado para você que você tem que atirar nas coisas quando você está preso, alguma coisa do tipo. Né, estava meio que claro que era para fazer isso, não era algo tão difícil. Você, tudo bem, você poderia demorar uns minutinhos para descobrir, mas você descobre. É uma coisa que era para testar o raciocínio, né, fazer você raciocinar. Não era para chegar e colocar uma setinha, ó, quebre aqui. Se ele fizer isso todo o jogo, isso vai estragar a progressão do jogo. O jogo pegando a sua mão, mostrando setinha onde é para ir. Outra coisa que a galera criticou muito é ele jogando o Metroid. Cara, ele parece que não joga videogames. É engraçado porque, cara, ele deve entender muito bem dos jogos, né. Ele é o diretor, ele foi o diretor de God of War 1 e 2. Só que ele jogando o Metroid, velho, ele não usa a mira. Ele ficava pulando com a Samus, atirando de uma forma totalmente esquisita. Me deu uma agonia ver a gameplay dele. Parece que é um cara que está enferrujadíssimo de jogar. Não sei, cara, muito estranho, né. E a galera falou, você joga muito estranho, muito mal a princípio. E está reclamando de um negócio que é meio que óbvio que era para fazer. Enfim, isso daí que foi que surgiu, né. Possivelmente essa raivinha dele em relação a jogos difíceis. Agora, assim, você tem a opção de jogar ou não. Se você vê, você pesquisa, cara. Hoje em dia você tem essa informação fácil, né. Se você não gosta de jogos difíceis. Se você não está afim de jogar jogos difíceis. Se você não está afim de se puxar, né. Ai, meu Deus, tem que me dedicar aqui. Ou perder um certo tempo na mesma parte para conseguir. Você pesquisa. Pesquisa sobre o jogo. Vê uma review, vê uma gameplay. Você fala, não. Não vou comprar. É isso, mané. O jogo não é feito para ser para todo mundo. Ele criticou principalmente ali Returnal. Como que Returnal seria Returnal sem ser difícil? Porque o roguelike, ele precisa ter... O personagem precisa falecer várias vezes. É a mecânica do jogo. A história do jogo é em base nisso. Então o personagem precisa ficar falecendo várias vezes para poder você entender a trama. Para poder a trama fazer sentido para o jogo funcionar. É a mecânica do jogo. Como que isso não seria difícil, mané. Entende? É complicado, cara. Então você tem jogos que precisam ser difíceis. Você tem jogos que os criadores querem fazer isso difícil. E não tem o que você possa fazer. Não adianta. Você vai ter sempre opções de jogos mais tranquilos para jogar. Você vai ter sempre opções de jogos que você só pode curtir o modo história se você quiser. Você vai ter essas opções. Isso é porque aquele jogo determinado não é para você se ele está tão difícil. E sim, a gente está tendo uma tendência. Isso eu realmente concordo com ele, tá? O Dark Souls eu acredito que seja parte dessa culpa de tendência. De pegar e direcionar jogos para serem mais desafiadores. A gente teve uma... Eu acredito que o mundo é feito de fases, né? Então a gente teve a fase inicial dos jogos que eles eram muito difíceis. E depois a gente teve uma fase que decaiu e ficou muitos jogos tranquilos. A grande maioria eram jogos muito tranquilos, né? E aí com o Dark Souls essa moda de jogos mais difíceis acabou voltando. E se não fosse a dificuldade de Dark Souls, o jogo provavelmente não teria feito parte do sucesso que fez. E isso já cai no outro argumento dele, né? Que isso daí afasta jogadores. E não, isso aí vai atrair, na verdade, jogadores específicos desse tipo de jogo. Isso vai atrair jogadores desse tipo de público. Se o cara vai lá ver... O cara adora roguelike. Ele vai ver que o novo lançamento lá, Returnal, é roguelike. Ele provavelmente vai tentar comprar o jogo. Porque ele é aquele público, né? É óbvio que se você quer abraçar todo mundo, né? Você quer abraçar todo o público, você cria um joguinho fácil. Você lança ele no mobile. Porque é aí que você vai vender mesmo, mané. Lança no mobile. Mobile vende tudo. Só que às vezes o criador não quer. Ele não quer vender pra 100% da fanbase do Playstation, por exemplo. Ele às vezes quer abocanhar aquela parcela que curte aquele tipo de jogo. E é por isso que existem gêneros de jogos. Então não existe essa... Ah, os caras estão fazendo jogos difíceis pra poder afastar. Parece que quer afastar jogadores. Na verdade não. Existe uma boa parcela de jogadores que buscam jogos mais desafiadores. Ou curtem jogos mais desafiadores. E que vão aí atrás desse negócio, desse jogo. E às vezes você faz um negócio mais fácil. Você não acerta nenhum público e nunca ativa ninguém. É aquele tiro pra todo o controlado que acaba não dando certo. Enfim, eu sempre vou ser a favor do que os caras querem fazer. Se o cara é desenvolvedor do jogo. E ele deveria saber disso. Ele já foi diretor, né. Se o cara é diretor, criador do jogo. Ele tem que ter a liberdade dele. Se ele acha que aquilo vai ser legal. Ele vai se sentir satisfeito em criar um jogo desafiador. Pro público dele passar dificuldades. Ter que tentar, tentar, tentar. Ele quer fazer isso, mano. É o produto dele. É a arte dele. É a criação dele. Então, basicamente é esse aqui. Na minha opinião, que eu acho que vocês já sabem bastante. Mas o caso sobre ele tiltado, é isso. Sobre jogos difíceis. É no mínimo engraçado. Eu achei bem engraçado. Não acho que deva ter hate por cima do cara e tal. Mas foi bem engraçado. Mas algumas coisas que ele recomenta não faz muito sentido. E parece até um tanto o cara que não joga muito videogame. Eu não sei. Eu não acompanho o cara. Mas ele jogando o Letroide realmente é meio esquisito. Enfim, eu fico por aqui. Um beijo, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um popô. É nóis. E fui!